Olá pessoas, eu sou a Chefe de Souza e vocês já sabem que eu sou nerd, mas talvez o que vocês não saibam é que eu sou apaixonada pela Turma da Mônica. Tenho até ela tatuada aqui no braço, de tanto amor. Turma da Mônica me acompanhou a vida inteira, eu aprendi a ler com Turma da Mônica. Meu apelido na escola quando eu era criança era Mônica e eu odiava esse apelido, até entender que a Mônica era forte, que ela era incrível, amiga de todos, e aí eu me inspirei na Mônica e hoje em dia eu sou apaixonada por ela. E aí agora tá saindo um filme novo da Turma da Mônica e eu não podia estar mais feliz. Então eu vou fazer aqui pra vocês uma receita inspirada na Magali e não na Mônica, porque a gente vai fazer um bolo de melancia e na Magali também, porque assim, ó, essa bonequinha que eu tenho aqui, ó, muito bonitinha a bonequinha. Era de quando eu era criança e na época que eu era criança a gente dividia os personagens entre as irmãs e aí eu ficava com a Magali, porque eu gosto de comer bastante. Então é a única coisa que eu tenho de quando eu era criança, na verdade, a Magali. Então eu vou aqui fazer o nosso bolo, vou fazer uma massa de melancia, mas você pode fazer sem sabor se você quiser, tá? Eu vou colocar aqui na minha tigela suco de melancia e aí o suco de melancia é só você pegar a melancia e bater a melancia, sem água, porque ela é 90% água, então a gente não precisa adicionar nenhum tipo de água pra fazer o suco, tá? Vou colocar, vou quebrar os ovos. E aí sem fale, dá uma cheiradinha, pra ver se o ovo tá bom. Vou adicionar o açúcar. O corante vermelho, porque eu quero mais vermelhinho ainda. E se você quiser com mais gostinho de melancia, você pode comprar também essência de melancia, que vende em lojas de confeitaria, sabe? Vou pegar aqui um fuê pra dar uma batidinha. Vou adicionar a farinha de trigo aos poucos. Adiciono uma parte, misturo, adiciono outra parte, que é pra não empelotar. E é claro que você pode fazer esse bolo no liquidificador ou na batedeira, não tem problema nenhum. Eu faço na mão porque eu acho mais prático. E bolo você não pode bater muito, porque senão ele fica pesado. Você tem que sempre bater só o suficiente pra você misturar. E aí, essa minha ligação com a Turma da Mônica, ela é tão forte, tão forte, que assim, ali atrás eu tenho um vinil da Turma da Mônica, que eu amava esse vinil. E eu sei as musiquinhas até hoje. E eu também tenho um Sansão aqui do lado, sabe? Que eu ganhei das mãos do próprio Maurício de Souza, gente. Quando eu encontrei com ele, eu encontrei com ele duas vezes na vida. E uma das vezes foi num lançamento que eles iam fazer de um restaurante da Turma da Mônica. E aí ele me deu esse Sansão, falou que o meu cabelo era lindo. E que ele queria fazer uma personagem colorida também. E aí eu ganhei o Sansão e eu chorei horrores. E aí ele tá aí comigo até hoje. E pra quem lembra, ele ficava na batedeira, né? No cenário antigo. E aí agora eu levei ele pro quarto pra ficar mais guardadinho, pra não estragar tanto. Mas eu amo esse Sansão, gente. Eu chorei muito quando eu ganhei. Porque eu nunca tive um quando eu era criança, né? E aí ganhar das mãos do Maurício. Meu Deus do céu. Então assim, foi maravilhoso. E aí eu tô muito animada por esse filme. Porque os outros filmes são incríveis. Que são inspirados ali nos MSPs da Turma da Mônica Lá. São lições. E eles são lindos, assim. Esse filme novo, eles trocaram o elenco. Coloquei aqui o fermento. Eles trocaram o elenco. Colocaram um outro elenco mais velho pra fazer a Turma da Mônica Jovem. Confesso que não li Turma da Mônica Jovem. Mas eu tô empolgada. Porque a Turma da Mônica, eu amo ver eles na telinha, assim. Eu sou muito apaixonada. A série da Turma da Mônica é maravilhosa. Então, tô dando chance pra esse elenco novo. Porque houveram polêmicas no Twitter quando fizeram essa troca. Porque a gente queria manter o elenco antigo. Porque a gente se apegou a eles. Mas aí trocaram. E agora? A gente vai gostar desse novo? Não sei. Espero que sim. O que importa é que é a Turma da Mônica. Bom, minha massa tá pronta. E eu quero deixar ela mais rosinha mesmo. Não tão vermelha. Tá? Por dentro. E aí eu vou colocar numa forma de fundo removível. Mas é só porque eu tenho essa de fundo removível. E ela tá forrada com papel manteiga e untado com óleo. Se você quiser pode untar e enfarinhar. Não tem problema nenhum. E aí a gente vai despejar essa massa aqui. E vai levar pra assar em forno pré-aquecido. A 130 graus. Por mais ou menos de 30 a 40 minutinhos. Ou até a sua casa tá cheirando a bolo. Ou você fazer o teste do palito e ele sai limpo. Bem simples. Vou colocar aqui na tigela a minha mistura pra chantilly. Pra gente poder fazer a nossa cobertura. Que também vai ser o nosso recheio. E aí a gente vai bater com a batedeira até começar a engrossar. Ó, começou a engrossar. Tá vendo? Ele já mudou a textura. Agora eu vou adicionar aqui o leite em pó. Que a gente tá fazendo um chantilly, né? Então eu vou adicionar um pouco. E vou bater. Aí depois eu adiciono mais um pouco. Só pra não voar toda a nossa cara. Vou dar uma tiradinha aqui da tigela com a espátula. Só pra conseguir misturar melhor. Bom, tá pronta aqui a nossa cobertura. E aí eu vou colocar um pouquinho de corante verde. Que é pra gente fazer, tipo, a casca da melancia. Sempre usar um corante alimentício. Óbvio. E eu prefiro sempre o em gel. Que eu acho que ele mistura melhor. E aí pro recheio a gente vai fazer a mesma receita. Só que a gente vai fazer com corante vermelho. Tá? E aí a gente vai fazer o recheio do nosso bolo. Mas é o mesmo processo. A única coisa diferente é colocar o corantezinho vermelho. Aqui na mesma forma que eu assei o bolo, eu coloquei um papel manteiga, tá? Em volta. Pode ser um acetato, um saquinho plástico. É só pra facilitar a montagem do bolo. Eu vou colocar a parte. Uma parte do bolo aqui. Geralmente eu coloco aquela parte de cima que a gente cortou o topinho. Virado pra baixo. Tá? E aí eu vou regar aqui com mais suco de melancia. Que é pra ter mais gostinho de melancia. Não é mesmo? Aí eu vou adicionar aqui o nosso recheio. E eu gosto de fazer, assim, tentar deixar mais parecido o tamanho de bolo pra tamanho de recheio, tá? Aí aqui a gente vai dar uma espalhadinha só. Não precisa se preocupar muito em espalhar direitinho. Porque a gente vai colocar outra parte do bolo. E vai apertar. Então ele vai meio que assentar sozinho. Vou colocar um pouquinho mais de calda aqui em cima também. E a parte que a gente assou o bolo, que ficou em contato com a assadeira, ele vai virar agora pra cima, ó. Pra o nosso bolo ficar mais retinho. E aí você aperta. Pra tentar espalhar todo esse recheio por igual. E ficar tudo bem compactado também. Aí o ideal é você levar pra geladeira por pelo menos duas horas. Tá? Pra você poder deixar esse recheio dar uma boa sentada. Aí a gente vai cobrir com o nosso creme verde e decorar como quiser. E tá pronto o nosso bolo. Aí é só aproveitar e quem sabe aí depois me contar o que você achou do filme. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.